Olá, Tolkien Talkers! Fazia tempo que eu não aparecia por aqui, mas essa notícia vale um vídeo especial. Fazia tempo que os fãs de Histórias Não Contadas estavam pedindo conteúdo extra, e ele chegou. Eu queria trazer um conteúdo extra para Histórias Não Contadas faz tempo, e ano passado, quando eu estava assistindo a série Os Anéis de Poder, me veio a ideia. Tirar dois meses do cronograma de Histórias Não Contadas para contar uma história maior e mais longa em oito episódios. Sendo assim, a partir de amanhã, vocês receberão um episódio dessa série a cada terça-feira, até formarem os oito episódios. Mas esse ano, excepcionalmente, vocês terão um episódio a mais. Porque assim como Peter Jackson achou que seria fácil filmar três filmes de uma vez só, A louca aqui achou que conseguiria fazer um episódio por semana enquanto estivesse postando eles para os membros ouro. E assim como Peter Jackson, eu aprendi a minha lição. Ano que vem eu vou fazer tudo antes e depois postar para os membros. Falando nisso, meu grande agradecimento aos escudos de ouro do canal. Porque além de apoiar financeiramente o quadro Histórias Não Contadas, vocês ainda demonstraram muita paciência diante desse grande desafio que foi fazer essa série. Muito obrigado mesmo, de coração. Vocês realmente são ouro. Então, por consequência dessa minha maluquice, o último episódio ficou tão gigante que tivemos que dividi-lo em dois. Então, para não atrapalhar o cronograma do Histórias Não Contadas, a gente vai usar a HNC de junho como o episódio 9 da série. E ele será postado na primeira terça de junho e não na segunda como é de costume. Resumindo, vocês terão nove semanas seguidas de episódios de uma série incrível. E vocês já devem estar super curiosos para saber qual é a história que nós vamos contar. Que rufem os tambores! Sim, nós vamos contar a história de Gondolin. Eu sei que você deve estar agora com vontade de sair correndo pela casa abraçando todo mundo, mas espera aí que tem mais vídeo. Por que eu escolhi a história de Gondolin? Primeiro, porque é o meu conto preferido dos três grandes contos da primeira era. Segundo, porque ela tem todos os ingredientes de uma grande e épica história que pode ser contada em uma temporada. Terceiro, porque ela é bem fácil de ser compreendida, mesmo por aqueles que não conhecem muito ou quase nada do legendário. Então, para você que nunca leu um livro de Tolkien, ou que só conhece O Senhor dos Anéis e O Hobbit, essa é uma ótima introdução para a primeira era. E quarto, porque dos três contos, ele é o que menos foi trabalhado pelo Tolkien. Nós só temos a versão completa e detalhada nesse livro aqui. E ela é muito antiga, se não me engano, de 1917. Eu não lembro direito, mas eu sei que é bem no começo, quando os elfos ainda eram chamados de Gnomos. Então, ela está bastante desatualizada em relação às mudanças que o Tolkien fez no legendário depois disso. O Tolkien mesmo via essa necessidade de atualização da história, sendo que depois ele escreveu versões atualizadas, mas bem resumidas. Uma delas está no Silmarillion. Ele até começou a fazer uma versão atualizada. Ela está aqui e também está aqui em Contos Inacabados. Mas, ele só foi até uma parte da história. E essa é a minha grande frustração. E um dos motivos por eu escolher essa história. Porque ela está tão incrível e quando você chega na parte que ele para, você tem tanta vontade de saber mais e mais, e como aquela história continuaria na nova atualização dele. Infelizmente, a gente nunca vai saber como isso teria ficado nas mãos do Tolkien. Com certeza, muito melhor. Mas eu pesquisei um monte desses livros e com a ajuda do César e da Inês, a gente fez aquela cola que vocês tanto conhecem entre o inventado e o que já é do legendário, para que tudo encaixasse perfeitamente. Então, vocês vão ter uma mistura disso daqui com a narrativa que vocês já conhecem do Histórias Não Contadas. Eu também criei uma narrativa um pouco diferente da dos livros, mas no estilo roteiro de série, para que quando vocês ouçam, vocês tenham aquela sensação de que vocês estão vendo uma série de TV. Mesmo não vendo uma série de TV. Aos que já conhecem a história, sim, vocês vão ter tudo. Tudo o que vocês têm direito. Podem preparar os lenços e as unhas. E os que não conhecem a história, muito mais. Para aqueles que já conhecem a história e já leram os livros, eu também vou pedir que vocês cuidem um pouco nos comentários com spoilers, para não estragar a experiência de quem não conhece a história. E vou pedir para todos vocês que gostam de Histórias Não Contadas, para darem aquela força para essa série. Compartilhando, falando com os amigos, vamos fazer essa série bombar e mostrar para a galera que Tolkien é muito mais do que Senhor dos Anéis e O Hobbit. Eu conto com vocês, porque essa é uma forma que vocês podem ajudar muito a gente. E eu gostaria que essa história chegasse ao máximo de pessoas. Ela deu um trabalhão e ela está incrível. Então, o que acharam da novidade? Comentem aí embaixo para eu saber as expectativas de vocês para amanhã. E vocês já sabem o protocolo. Like, comentário, ajudarem o canal da forma que vocês puderem, seja comprando pelos nossos links, seja pelo Valeu Demais, sendo membro do canal e recebendo conteúdo exclusivo, entre eles as HNCs antecipadas. Os membros ouro já estão terminando a série. Então preparem o seu fone de ouvido e a sua imaginação, porque amanhã estreia a nossa série especial do Histórias Não Contadas. Bom Dom! A CIDADE NO BRASIL